DENIA, BOM DIA, TUDO BEM? Será uma decisão contra o ex-presidente Lula. Lula vai perder os embargos de declaração e ele poderia, a partir dessa decisão do Tribunal de Porto Alegre, ser preso. Mas como o Supremo Tribunal Federal tomou aquela decisão lá na semana passada, que concedeu os efeitos de um habeas corpus sem julgar o habeas corpus, Lula segue livre e segue andando pelo país. E aqui no Paraná, a partir de hoje, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e termina a sua passada pelo Paraná na quarta-feira em Curitiba. E tal qual aconteceu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, Lula não deve ter sossego também no Paraná. Rivalói. Tá certo, valeu, DENIA. Muito obrigado pelas suas informações e a recepção não deve ser muito diferente do que aconteceu. Agora, paus, pedras, as pessoas têm o direito de reclamar, mas isso é exagero. Mas o protesto é legítimo e livre. E válido, sempre, para os dois lados. DENIA, valeu? Valeu, Rivalói.